Oi gente, tudo bem? Tô de volta e hoje eu vim trazer um vídeo que foi bastante pedido, em especial ele foi pedido pela minha amiga Vanessa Marques, um beijo amiga. De começar o vídeo eu queria mandar um beijo especial para as minhas amigas, a Cintia Bonfim, a Josimara do blog Toda Dica é bem-vinda, um beijo para a Daniele Fernandes também, um beijo para a Natasha Calabro lá do Facebook, para a Cleice Matos, para a Tatiane Militão aqui do YouTube, um beijo para a minha amiga Letícia do blog Review de Cosméticos, super indico o blog dela, tá gente? Um beijo para a Elaine Neves dos Reis e um beijo também para a querida Bruna Miranda. Então eu vou começar mostrando os perfumes nacionais, esses perfumes que eu vou mostrar são todos do meu marido, eu não uso perfume masculino, tá? Eu não gosto, mas a gente sempre escolhe perfume junto, assim, ele gosta que eu dê a minha opinião e geralmente os perfumes que eu gosto, ele se agrada também e eu acho que ele tem um ótimo gosto para perfume, ele sabe escolher super bem e ele não tem, assim, uma coleção, tá? São poucos perfumes, ele compra porque ele realmente gosta de usar, ele não coleciona, porém ele sabe armazenar os perfumes muito melhor do que eu, ele deixa sempre guardadinho em caixas, se não tiver mais em caixa ele deixa sempre dentro do roupeiro, do guarda-roupa e tal, ele não deixa exposto, a luz diferente de mim que gosta de tudo exposto, pegando poeira. O primeiro que eu vou mostrar é esse Kayak, esse perfume ele é muito antigo, né gente? O Kayak, ele foi lançado em 1996, ele é muito antigo, o meu irmão usava muito Kayak na adolescência, então esse aqui é um dos que ele menos usa, caiu a caixa, é um dos que ele menos usa, tá praticamente inteiro, ele usa muito pouco Kayak, muito pouco mesmo e vocês conhecem, ele é um perfume, assim, bem gostoso, é meio aquático, eu vou ler as notas dele aqui para vocês, as notas de saída dele é bergamota, limão e mandarina, a nota de corpo é flor de laranjeira, lírio do vale, madeira transparente e a nota de fundo é musgo de carvalho, musque e âmbar, ele é muito gostoso, quem conhece esse perfume, realmente quem gosta, usa sempre, pra mim ele tem um fundo, assim, bem refrescante, meio herbal, não chega a ser um perfume aquático e nem totalmente herbal, eu acho que ele se enquadraria, assim, na minha cabeça, no que eu sinto de perfume, num amadeirado refrescante, mais ou menos isso, e realmente é um perfume bem gostoso e de muito boa fixação. O próximo que eu tenho para mostrar é nacional também, é esse aqui, o Omni, ele é do O Boticário, ele é um perfume, assim, bem marcante, eu acho que não tem nada, não tem cheiro nenhum, nem em perfumes importados, nem mesmo entre as marcas nacionais, que lembre o Omni, ele é muito, como se diz, ele é muito único, é um cheiro muito único, muito particular. Um pouquinho das notas dele, ele é um fulguer, ou fuger, não sei como se pronuncia, aromático, as notas de saída é cítrica fresca, as notas principais são folhas de limão, bergamota e gálbano, de corpo é tomilho e manjericão, e de fundo ele é amadeirado, e as notas principais é musgo de carvalho, musk, sândalo e vetiver, eu gosto muito dele, me lembra muito a época que a gente se conheceu, começou a namorar, tem um tempão já atrás, eu acho um perfume extremamente jovem, é um perfume que eu acho que não combina com pessoas mais de idade, é um perfume muito jovem mesmo, é sensual, eu acho ele bem sensual, bem envolvente, eu gosto muito e a fixação dele é perfeita também. O próximo que eu tenho pra mostrar, também nacional, é esse aqui, é um dos preferidos dele, é o Essencial de Natura, que é um dos perfumes favoritos dele, ele usou insistentemente durante, acho que dois anos assim, ele só usava esse perfume, e é um perfume que sim, ele agride um pouco o olfato alheio, porque ele é muito marcante, ele é muito amadeirado, é aquele cheiro, sabe, forte mesmo, de homem mesmo, mas porém ele é um cheiro, ele tem um cheiro assim, sofisticado, eu falo que agride o olfato e tudo mais, mas é um cheiro gostoso, é um cheiro sim, sofisticado. Falando um pouquinho de notas, as notas de saída dele é bergamota, lavanda, galbano, zimbro, noz moscada, grapefruit e manjericão, as notas de coração é gerânio, patchouli, alecrim, salvia e jasmin, e as notas de fundo é cedro, musque, musgo de carvalho, sandalo, âmbar, fir bálsamo, não sei o que é isso, e mirra, ele é, é um cheiro, ele tem um cheiro assim que me lembra homens mais sérios, homens mais fortes, homens mais discretos, sabe, o último nacional que eu tenho pra mostrar é esse aqui, que o Murilo pegou a tampa e não sei onde ele colocou, esse aqui é o Natura Homem, Eon, esse, na minha opinião, desses nacionais que ele tem, é o meu favorito, é um perfume muito agradável, ele não tem aquela pegada amadeirada, em nenhum momento eu sinto um cheiro amadeirado, ele tem notas de baunilha, e ele é, não chega a ser um perfume refrescante não, ele puxa mais pro doce assim, sabe, acho que é por isso que eu gosto tanto dele, que eu gosto muito de perfume doce, e é um perfume extremamente suave ao olfato alheio, sabe, aquele perfume agradável de sentir, eu acho que ninguém se incomodaria com esse cheirinho aqui, lembra um homem mais jovem, divertido, descontraído, eu gosto muito, muito mesmo dele, vou ler aqui um pouquinho das notas dele, As notas de saída dele é bergamota, de corpo é cedro, muguete, rosa, lavanda e orris, notas de fundo é âmbar, sândalo, musque, tonka e baunilha, então ele é um perfume assim, não chega a ser aquele doce, super doce, feminino, não, ele não lembra em nada um perfume feminino, mas ele é suave, como se fosse, é difícil ter um perfume masculino tão suave quanto ele, então assim, é um dos meus favoritos mesmo, e ele gosta bastante, ele usa muito, já tá por aqui, Murilo, dá licença que eu tô gravando, então é um dos favoritos dele, e meu também, eu super recomendo esse perfume, não sei se ele ainda tem, é o Homem Ion, não sei se ele ainda tem à venda, se foi uma edição limitada, mas é muito gostoso, gente, vale a pena provar esse perfume. Andando agora para os importados, ele tem esse aqui, o Animale Black, refletindo aí a lâmpada, é o Animale Black, tá, ele tem a embalagem bem bonitinha, esse, ele tem, esse aqui é o de 50ml, ele é um perfume bem amadeirado, tem, assim, um fundo que lembra muito perfumes nacionais, não é um perfume, na minha opinião, sofisticado, não é um perfume que tem um cheiro, assim, inédito, sabe, que a gente nunca sentiu em lugar nenhum, pra mim é um cheiro bem comum, dos perfumes, eu acho que de todos que ele tem esse daqui, é o que eu menos gosto, é o que ele menos usa também, que ele já tem há um tempão e ele ainda tá por aqui. As notas de saída é abeto, gengibre, lavanda e verde do céu, de corpo é jasmin, maçã e canela, e de fundo é mogno, americano, patchouli e musk, tá, ele tem uma fixação razoável, segundo ele, não fixa tanto, e é um perfume mediano, assim, um cheiro amadeiradinho, me lembra um homem, assim, me lembra um homem comum, nada de especial, tá. O próximo que eu tenho pra mostrar é o Presence da Montblanc, é assim, ele tem uma embalagem muito bonita, olha só, ele tem o líquido verdinho, tá, o spray dele é aqui nessa estrelinha, é isso, não, assim, e ele tem o líquido, assim, verdinho, né, e o cheiro dele é muito agradável, assim, muito agradável mesmo, me lembra um homem sofisticado, sabe, um homem mais poderoso, ele é meio, na minha opinião, meio herbal, assim, lembra, é um perfuminho que lembra coisas verdes, sabe, herbal, me lembra um pouquinho mentol também, tem uma pegada meio de mentol, falando um pouquinho das notas dele, ele tem notas de saída bergamota, gengibre, cárdomo e canela, notas de corpo é salve, é maçã e girassol, e de fundo é sândalo, âmbar, teca, fava, almíscar branco, eu acho bem sofisticado, assim, super recomendo esse perfume, é muito envolvente, assim, é um perfume sensual também, eu gosto muito, muito, muito desse perfume, é muito bom, e a fixação é bem boa também. O próximo também é da Montblanc, que é esse aqui, ele tem a embalagem, assim, pretinha, que é prata, esse aqui, ele já tem uma pegada, assim, mais amadeirada, sabe, mas não é aquele amadeirado tão agressivo, tão madeira, é um amadeirado mais calminho. Quem gosta de perfumes mais marcantes, eu acho que esse daqui vai agradar mais, do que esse último que eu mostrei, que é o Presence, e ele é também, na minha opinião, muito sofisticado, bem sofisticado mesmo, gosto muito, o cheiro dele me agrada muito, esse daqui é o que o meu marido, um dos que ele mais usa, as notas de saída dele são, bergamota de calabria, lavanda, folha de abacaxi, verbena, de corpo é gerânio, cumarina, maçã, rosa e pomerosa, as notas de fundo é musque, musgo de carvalho, cumaru e sandamo, é um perfume indiscutivelmente sofisticado, e muito gostoso também. O próximo que eu tenho pra mostrar, é o Jean Paul, tá, esse aqui é o Le Male, ele é bem bonito, ele tem, é, esse formato de corpo masculino, né, bem bonito mesmo, aqui tem um sprayzinho, e ele fica sempre assim, preso na latinha, legal pra proteger, ah, ele é um perfume assim, de todos, é o que eu mais sinto, é aquela coisa de mentol, e refrescância nele, sabe, aquela coisa que meio lembra, produto de banho, aquela refrescância de pós banho, é um perfume que eu acho super legal pra usar durante o dia, e super legal também pra usar no verão, não que ele seja aquático, nem totalmente refrescante, mas ele é leve, sabe, ele tem uma pegada mais leve, notas de saída são menta, tá vendo, ele é, ele tem uma pegada assim, de menta, menta, artemísia, cardadomo, e bergamota, notas de coração, é lavanda, flor de laranjeira, canela, comino, e madeiras, e notas de fundo, é sândalo, baunilha, cedro, favatom, caiambar, e ele é muito gostoso, gente, pra quem gosta desses cheirinhos assim, de pós banho, sensação de banho, prolongado, vale a pena investir nesse daqui, super recomendo, muito gostoso, e o último que eu tenho pra mostrar, é esse aqui do Paco Rabanne, One Million, ele tem essa embalagem que lembra uma barra de ouro, né, é bem chique a embalagem, aqui tem o líquido, o vidro dele, tá, e ele é um perfume assim, que ele é muito gostoso, mas ele é tão gostoso, tão gostoso, que às vezes ele enjoa, ele, se o meu marido usa muito ele, eu acabo enjoando um pouco dele, mas eu também acho o cheiro dele super sofisticado, tem toque de mandarina e hortelã, tem notas de coração de rosa e canela, e as notas de fundo é a cor de couro e âmbar, perfume realmente muito gostoso, sofisticado, a fixação dele é muito boa, e é marcante também, é um perfume assim, tem uma pegada de um homem mais maduro, assim, não é tão jovial, e não é aquele tipo de perfume, que você nunca sentiu esse cheiro na vida, eu acho que tem alguns perfumes nacionais, que tem um cheiro que lembra mais ou menos, o One Million, tá bom? Nessa mini coleção dele só ficou faltando um, que é o Hugo Boss, que ele tinha acabado de comprar, e a gente infelizmente estava de mudança, e o pessoal, os rapazes que estavam fazendo a mudança, roubaram, estava novinho, pouco tempo de uso, mas só faltou esse para mostrar para vocês, e ele gostava muito, não lembro qual edição do Hugo Boss, qual linha que era, espero que tenham gostado das sugestões, eu não entendo de perfume, eu tenho muito mais facilidade de falar de perfumes femininos, que é o que eu uso, mas eu me esforcei aqui ao máximo, para tentar expressar para vocês, o cheiro que eu estou sentindo, tudo mais, sei que é muito difícil, principalmente para mim, que não sou especialista, então espero que eu tenha ajudado, que de repente esse vídeo sirva para você, como dica, tem muitas mulheres que eu sei que gostam de perfumes masculinos, que usam, então que fique aí como dica para vocês, é isso gente, um beijo, e até a próxima, tchau tchau!